Então é Natal, e um ano novo também, que seja feliz e especial de Natal aqui no Campina Daicast, fica comigo nesse vídeo que hoje eu tô trazendo 6 miniaturas Hot Wheels que acabaram de entrar na coleção. Fala galera, beleza? Meu nome é Alex Amaral, sejam todos muito bem-vindos ao canal Campina Daicast, o canal do colecionador. Você que tá chegando agora, marinheiro de primeira viagem, muito prazer, aqui só falamos sobre miniaturas de preferência na escala 1x64, então já te convido a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se no final do vídeo você gostar, deixa aquele like que ajuda a divulgar o nosso conteúdo para mais e mais colecionadores. Gente, vídeo especial de Natal, muita coisa boa, só miniatura pesada. Eu vou estar trazendo aí pra vocês, então fica comigo até o final. Sem mais demora, roda a vinheta e bora pro vídeo! A primeira da lista, temos a Land Rover Defend 90 da subsérie HW Hot Trucks, uma das últimas miniaturas de 2023. Vou estar tirando aqui da cartela. Gente, hoje em dia eu guardo as cartelas, só jogo fora o blister, beleza? Então eu sou um colecionador de cartelas e luzes ao mesmo tempo. Então bora mostrar aqui no detalhamento essa miniatura. A Land Rover, que ela é utilizada por civis, diversas empresas e até por militares e policiais, particularmente no Reino Unido, onde se originou. Só que hoje em dia tá no mundo todo esse veículo. O pessoal que curte muito off-road, curte estradas aí de chão, de terra. Gostam muito desse veículo. Eu tenho o primeiro casting que saiu. Casting, galera, pra quem não sabe, é fundição. Então chamamos casting. Eu tenho o primeiro, que é o vermelho. Não sei se tá aqui próximo. Tá aqui na coleção. Esse aqui, se eu não me engano, é o quarto. Mas tá lindo demais. Olha só essa miniatura. Sensacional. Quando a Hot Wheels quer, ela capricha. É por isso que eu não desisto dessa linha básica. Porque olha só que perfeição. Alguma ausência aqui nos faróis, mas tá valendo. Muita gente se pergunta, por que você usa luva? Por que você usa luva? É até chato, mas é um jeito de eu mostrar direitinho a miniatura. Pra você se atentar mais ao veículo. E não a questão de unha, pelo. Beleza, galera? Só por isso mesmo. Não tenho muita frescura, não. Tá bom? Essa foi a nossa primeira da lista. Temos um total aqui de seis miniaturas. Então fica até o final desse vídeo, hein? Segunda. E você acha que ficaria de fora? Porsche 928S Safari. Em homenagem aos 75 anos da Porsche. Essa aqui é da subsérie Baja Blazers. É o Barra Blazers. Que sensacional. O Porsche 928 é um carro esportivo. Um carro de luxo, né? Produzido pela Porsche em 1978 até 1995. A intenção original desse modelo era substituir a Porsche 911. Mas não funcionou como planejado. Foi fabricado apenas 61.056 unidades. E esse aqui é o primeiro casting, galera. O primeiro casting a sair de muitos que provavelmente virão muitas variações aí. Como chamamos, né? Quando muda a questão de cor, rodas. Então as variações. E nesse aqui ele traz modificações destinado ao off-road. Como essa suspensão elevada. Para-lamas. Holofotes. E aqui o rack no teto. Típico da Matchbox, né? A Matchbox bota muita... Faz muito casting assim desse modelo. Olha só que legal. Vem a pá, vem... Umas maletas aqui de ferramenta. Um carro de rally mesmo. Olha só que da hora. E aqui tem o nome de uns corredores. Olha só que legal, gente. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Sensacional. E aí? Tem alguma dessas miniaturas na coleção? Não deixe de deixar o comentário, beleza? Vamos estender aqui nossa interatividade. Estarei comentando... Respondendo todos vocês. Terceira da lista. 73 Jeep J10. A primeira vez que eu apresentei essa miniatura nos melhores do lote. Eu não iria pegar pra coleção. Mas quando eu vi pessoalmente, cara... Eu não resisti a essa miniatura. Tive que trazer pra coleção. Olha a perfeição dessa miniatura. Olha esse brilho. Cara, é sensacional. Sem contar que esse aqui é o primeiro casting, né? A primeira miniatura a sair. Então, já tenho nas mãos. Esse Jeep, ele se viu de base para os primeiros caminhões do Exército dos Estados Unidos do pós-guerra. Em 1973, o nome Gladiator foi substituído por Jeep e picape. E esse aqui representa o off-road com esses dois pneus aqui sobressalente. Tem também holofotes no teto. Que eu achei super legal. Olha só, gente. Achei muito legal. Inclusive, esse para-brisa aqui. Ficou bem da hora. Aqui também, ó. O quebra-mato. Bem legal essa miniatura. Simplesmente sensacional. Fantástica. Não poderia faltar na coleção. E também, quando tem a logo, né? Da Hot Wheels na lateral, tende a valorizar mais ainda a miniatura. Não é que você... Ah, você é rica, Alex. Eu vou guardar porque daqui a um ano eu vendo e já me aposento com a venda dessa miniatura. Calma, calma, gente. Tem muita gente emocionada aí no colecionismo. Não, não necessariamente, mas... Essas miniaturas tendem a valer um pouco mais, né? Quando tem essa logo da Hot Wheels. Se não, não valer um pouco mais. Ela vende bem mais fácil. Com maior facilidade. Tá certo? Olha só essa coloração. Que linda. Quarta da lista. Essa aqui quase que passava batida. A 2020 Toyota Tacoma. Eu tenho ela na coloração azul. Que foi a primeira que saiu. Depois saiu outra azul que só mudou a roda. E saiu um avinho. A avinho eu deixei passar. Mas essa branca. Quase que eu não pegava essa miniatura. A primeira vez eu vi na gôndola. Deixei passar. E depois eu fiquei naquela vontade. Naquela vontade de ter a miniatura. E eu só vi o pessoal vendendo, né? Por um preço de 30 reais, 35. Até que certo dia chegou lá nas americanas. E eu consegui pegar essa miniatura. Então colecionar também é ter calma. Paciência que você encontra as miniaturas que desejar. Ah, Toyota. Vamos falar um pouquinho do veículo. Um por um. Ela é uma picape fabricada desde 1995. É fabricada exclusivamente fora do Japão. Oxê, Thales. Como é que a Toyota fez um negócio desse? Pronto, essa aqui exclusivamente ela é fabricada fora do Japão. Até 2020 ela era fabricada no Texas. E atualmente ela é montada no México. Sensacional. Lembra nossa Hilux? Sensacional essa miniatura. Olha só. A Hot Wheels quando quer capricha. Detalhe aqui. Nos faróis. Traseira. Toda pintadinha. Tá? De parabéns. Aí eu tiro o chapéu pra Hot Wheels, viu? Sensacional. Penúltima da lista. 2020. Ram. 1500 Rebel. Que tiraram o nome Dodger, né? Ficou só o nome Ram. Mas não é Ram de sapo não, galera. É Ram normal. Olha só. Esse aqui que é um Terrant. Eita, Alex. Achei esse foguinho. É raro. Eu vou te vender. Tu quer? Tu me dá 100 reais nele. Não dou nunca, meu velho. Nem se você tá por 30 reais eu dou. Gente, Terrant, ele é uma miniatura que vem um por caixa, beleza? Então, não necessariamente será uma miniatura difícil, dependendo do modelo. Como vai vir o Barra Bug, que é o Fuscão, aí no último lote, que é o lote Q. Então, esse aí vai ser muito procurado. A Bandeirante também foi muito procurada, mas não necessariamente vai ser uma miniatura difícil de achar, beleza? Essa aqui eu resolvi trazer pra coleção não só por ser Terrant, Mas, porque eu não tenho essa, assim, o foco de muitos que é colecionar todos os Terrant do ano. Eu não. Eu pego o que eu achar interessante. Mas o que mais me atraiu nessa miniatura foi esse estilo de veículo, né? De resgate. Então, eu achei bem legal. Bem legal essa miniatura. Por isso que eu trouxe pra coleção que você vê na frente. O detalhamento nos faróis, o gradeado da RAM. Essa lateral aqui, ó. Controle... É, patrulha costeira. É isso mesmo que eu ia dizer, pessoal. Acho muito legal essa pegada. Lembra os veículos... Eu acho que é de uma série ou de um filme que tem aquele T-Rock. Que sai muito na Greenlight. Então, lembra muito essa miniatura. Por isso que eu trouxe pra coleção. E aí, não... Achei lindo. E vocês? Gostam de veículos de serviço, de polícia, de bombeiro? Deixa aí nos comentários. Última da lista. Temos aqui a Bugatti Bullied. Sensacional. Um carro esportivo de alto desempenho da Bugatti. Aqui da subsérie HW Exotics. Não poderia ficar... Lindo simplesmente. Fantástico. Tem falta ausência aqui. Ponto negativo pra Hot Wheels. Não colocou a logo da Bugatti aqui na parte do capô. Senti muita falta disso. Mas, no mais... Tá lindo. Um espetáculo essa miniatura. Não poderia ficar de fora. Tem um design que homenageia as Bugatti antigas. Um design bem... Como a das outras. Os modelos anteriores. E assim, segundo eu dei uma pesquisada, galera. Tá pra ser fabricado apenas 40 unidades desse veículo. Então, por aí vocês tiram quanto vai ser caro esse veículo um por um. Sensacional. E aqui na mão eu tenho o primeiro casting. E se não vai ser um dos mais lindos de todos. De todas as variações. Olha aqui um detalhamento na traseira. É sensacional esse veículo. Pra quem curte carro esportivo. Prato cheio. E então chegamos ao final de mais um vídeo, galera. Desejar a você um feliz Natal. Um próspero ano novo. De muita paz. Grandes realizações. Que todos os seus desejos se realizem. Você que vai à caçada de miniaturas. Que possa encontrar todas as miniaturas que desejar. Pessoal, aproveite esse momento pra estar em família. Em comunhão. Pedir perdão. Aqueles que você magoou. Perdoar a quem te magoou também. Certo? É tempo de renovação. Tempo de harmonia. De paz. Então a vida é muito curta pra gente estar perdendo tempo. Com algumas intrigas. Algumas coisas bechas que não levam a nada. O que fica aqui nesse mundo, nesse plano. É o que a gente viveu. O que a gente fez pelas pessoas. Então é isso, gente. Desejar a você um Natal de muita paz. Muita paz. Só em a gente estar vivo. Respirando. Já é um agradecimento a Deus. Desejar a você um Natal de muita paz. 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 Tchau, tchau.